Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Eu te vejo amanhã, cara Ah, quem é que tá me ligando agora? What the fuck? Ah, what the... Que... Ahm... Alô? Quem tá falando? É o Momo Momo? Que tipo de shadow é essa? Eu sei tudo sobre você Ah, é? Que tipo de coisas você sabe? Eu sei que você é o líder dos Phantom Thieves Ah, mas aí até a Futaba sabia, não é difícil Eu sei também qual é a identidade do Black Mask Ah, querido, desculpa, mas o Aket já tá morto e vai fazer uns 20 episódios Não fala que é o Aket, porra Vai dar spoiler aí pro pessoal Que pessoal? Você tá colocando essa conversa no YouTube, é, mano? Eu juro que... O YouTube, cara O YouTube não me paga mais Acho que eu ia ficar fazendo vídeo de graça sim pra eles Olha, eu tô te ligando pra assustar você e seguir com o meu trabalho Tem mais pessoas que eu tenho que assustar hoje E você quer me assustar falando coisas óbvias Quem é você? A Cheryl do óbvio? Daniel e Jack Não é óbvio Por exemplo, eu sei a identidade de todos os Phantom Thieves Todos os Phantom Thieves? Peraí, você é essa aí tentando me pregar uma peça Porque, olha, se for você eu já digo logo São só rumores e eu não tô pegando a sua irmã, eu juro Não, aqui não é, Nijima Ah, ufa, porque olha a macota, é incrível Minha nossa, que garota Quem é que não perde o foco? Eu sei tudo sobre você e seus amigos Então, vamos fazer um teste Eu posso te perguntar qualquer coisa e você vai responder, né? Pergunta qual é a cor da calcinha da Lady Anne É, qual é a cor da calcinha da... Espera, como é que você sabe disso, Mona? Eu? Eu não sei de nada Olha, Momo, eu não tô acreditando em nada do que você tá falando Eu vou desligar Não! Se você desligar, você morre Eu já morri uma vez e não deu nada O máximo que vai acontecer é eu ter que falar de novo com o Igor e ele me ressuscitar Igor é um velho narigudo que vive na Velvet Room Uau, você jogou os outros jogos de Persona Você deve ter mesmo poderes sobrenaturais, hein? Pra ela ter gostado de Persona 4, ela precisa mesmo Eu vou fazer um teste de verdade com você Se você sabe tudo mesmo, então você deve saber qual é o sexo do Morgana O quê? Ele... não tem... Errado! Se você tivesse visto o vídeo do Teus que por algum motivo tá aparecendo na anotação do vídeo aqui em cima Saberia que ele tem sim um sexo definido Ah, eu tenho que ver depois Cara, você só tá passando vergonha Quem foi que te passou o meu número afinal? Foi a Futaba Porque se for aquela garota vai tá... Ah... Ah... Momo? Ele... Desligou? Isso foi definitivamente estranho É... bota estranho nisso Mona Ele... 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 Ele...